Bom dia pra você, João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Tudo bem, João? Sexta-feira, hein? E feriado, né, Nájula? Bom dia pra você, bom dia a todos. Mais um feriado. Olha, João, empresários, profissionais autônomos e informais se concentraram ontem em frente ao Palácio da Cidade de Teresina para cobrar do prefeito Firmino Filho a reabertura do comércio. Os manifestantes relataram prejuízos que não devem ser superados em um curto prazo. E aí agora a gente vai ouvir o presidente da FEComércio, que liderou, esteve presente lá o tempo todo nessa manifestação, Valdeci Cavalcante. Nós estamos há mais de 100 dias com essa pandemia declarada. e o prefeito e o governador nos confinaram no isolamento e nós aceitamos, nós colaboramos. A sociedade compreendeu a necessidade. Mas, decorrindo todo esse tempo, o que fez a prefeitura? O que fez o governo do estado? Eles se prepararam para combater essa pandemia sanitária? Eu estou mandando fazer um levantamento através da minha assessoria sobre as muitas informações que foram passadas em nome da ciência. Primeiro disse que ia morrer 18 mil, depois baixou para 600 mil. Os cientistas do prefeito Firmino são cientistas que pensam igualmente a ele. São cientistas que estão fazendo uma conspiração política, uma conspiração visando as próximas eleições. Bom, João, de fato, só estava faltando Valdeci Cavalcante ir para a rua realmente, porque através de vídeos ele já apontou, já cobrou, também já reivindicou e agora foi para a rua. É verdade. Nesse momento de pandemia ele se torna o símbolo desse segmento empresarial que quer a retomada das atividades econômicas de forma mais rápida possível. O prefeito Firmino Filho e também o governador Elton Dias se posicionaram em relação a isso. Eles dizem que realmente preferem continuar ouvindo as autoridades médicas. Essa fala do doutor Valdeci Cavalcante fala aí um pouco também dos números, que eram mostrados sempre por pesquisas, por levantamentos, que, óbvio, não podem ser precisos porque seriam tendências do que poderia acontecer caso o comportamento das pessoas mudassem. Esses números que o doutor Valdeci Cavalcante falou embasa a opinião da prefeitura de Terezinha e do governo do estado a depender de como seria o comportamento das pessoas. Graças a Deus a gente não chegou a esse nível. Já em relação à estruturação da rede de saúde, a gente não pode negar que houve um aumento na quantidade de leitos disponíveis, tanto leitos de enfermaria quanto UTIs, tanto na rede municipal de Terezinha quanto também na rede estadual, inclusive no interior. Em alguns hospitais do interior já receberam equipamentos agora. A gente, sem dúvida nenhuma, reconhece o direito da classe empresarial, porque foi um movimento que tinha, sim, trabalhadores, tinha motoristas de aplicativos, mas atendendo principalmente esse chamado da classe empreendedora, que é quem, obviamente, nesse momento está sofrendo mais, porque não está arrecadando e está tendo que cumprir, honrar seus compromissos da mesma forma que antes da pandemia, então é aquele segmento que está mais prejudicado. O certo é que essa manifestação deixou um recado muito claro da urgência, da necessidade que esse setor cobra pela reabertura do comércio, mas, por outro lado, a Prefeitura e o Governo do Estado parece que não se sentiram muito pressionados, não. Vai continuar valendo as recomendações do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual. Olha, o vereador Enzo Samuel repudiou a iniciativa do presidente da Fê Comércio do Piauí, Valdeci Cavalcante, que, como a gente já falou, não é de agora, já há algum tempo vem incentivando a retomada das atividades econômicas. Segundo o vereador, Valdeci Cavalcante não respeitou as regras vigentes de segurança. Quero aqui lamentar a atitude do presidente do Fê Comércio, dizer que a nossa principal preocupação é salvar vidas, nesse momento tão difícil que estamos enfrentando de pandemia. Dizer que todo dia trabalhamos para reduzir os índices de Covid em nossa capital. Dizer que entendemos o lado dos empresários, principalmente do microempreendedor, do pequeno empresário, que não é um momento fácil e que estamos discutindo com vários setores sobre a retomada das atividades econômicas. Todavia, essa retomada precisa acontecer de forma segura, segura para todos, para o trabalhador, para os empresários e para os consumidores. Nesse momento, precisamos salvar vidas. Por isso, pedindo a compreensão de todos. Bom, que essa retomada tem que acontecer de forma segura, eu tenho certeza que ninguém duvida disso, não é? Até porque, para que as pessoas possam ir ao comércio, fazer suas compras, elas precisam sentir essa segurança. Uma segurança, João, lembra que há alguns meses atrás, a gente se referia à questão da insegurança pública, né? Por conta dos assaltos, furtos, roubos, enfim, segurança pública mesmo. Hoje, essa segurança que a gente tanto fala, é referente à Covid-19. Mas, enfim, será que Valdeci Cavalcante, ele sabe ou não sabe o que realmente está fazendo? Olha, Nádia, eu acredito que é aquela história. Cada pessoa, ele milita no segmento e, obviamente, que ele tem, vamos utilizar essa palavra, ideologia, no que diz respeito àquilo que ele tanto empreende esforços. Obviamente, quem é trabalhador, enfim, ele tem, na sua essência, a vontade, obviamente, de voltar a trabalhar, mas ele se preocupa também com a sua segurança. Agora, na questão do empresariado, é porque, realmente, aquela história, o sapato está apertando, principalmente no bolso, e de uma forma bastante grave. A gente reconhece que, para o empresário, o momento não é fácil. Eu repito, ele teve uma perda significativa, e aí, fala na classe empresarial, houve uma perda significativa de arrecadação, e os gastos continuaram muitos, porque, obviamente, gastos com o pessoal, só diminuiu. Se você demitir, mesmo assim, é preciso pagar aquelas decisões, enfim. É um gasto que continua alto para essa classe. Por esse motivo, que, na figura do Dr. Valdeci Cavalcante, que é quem representa esse segmento, no momento, é preciso reivindicar a abertura rápida das atividades comerciais. Eu acredito, sim, que todo mundo tem conhecimento e consciência do momento difícil que a gente está passando, no que diz respeito à diversidade sanitária, mas, do ponto de vista da classe empresarial, é possível enfrentar esse momento tomando alguns cuidados. E esse ponto de vista, obviamente, precisa ser respeitado, mas ele se contrapõe ao que os especialistas da área da saúde sempre afirmam, de que é preciso esperar mais um pouco, porque, realmente, o clima ainda é de muito risco e de proliferação do novo coronavírus. Afinal de contas, a gente está em um crescimento do número de casos. As pesquisas já apontavam isso, mas esse aumento não pode sair do controle, até porque nós temos um sistema de saúde, tanto no setor público quanto na iniciativa privada, que são limitados e precisam ter as condições de atender todo mundo que precisa. Afinal de contas, o pior dos cenários é aquele de colapso que a gente já viu em outros estados e que a gente espera que nunca chegue por aqui. E, para isso, é necessário respeitar, principalmente, as orientações das autoridades sanitárias, que é quem domina esse assunto. Todo mundo pode ter uma opinião sobre qualquer assunto, mas, obviamente, que quem é especialista utiliza um embasamento técnico-científico e tem mais propriedade para tratar sobre aquele assunto em que ele é especialista. E, nesse caso, são os técnicos da área sanitária, são os profissionais da área da saúde e da área sanitária. Olha, João, já que a gente está falando nessa questão econômica, de quando começa realmente, qual a possibilidade de reabrir a partir de junho, eu lembro que hoje o prefeito Firmino Filho tem uma videoconferência marcada para as 10h30 da manhã. Daqui a pouquinho, o prefeito vai falar sobre a estratégia para a retomada das atividades econômicas aqui em Teresina. Será que a gente já pode esperar novidades ainda hoje, João, aqui no município? Acredito que sim, Nájula. O prefeito tem a consciência de, na figura da cobrança pela reabertura das atividades comerciais, a gente tem o doutor Valdeci Revolcante. E na, vamos dizer assim, com o símbolo das medidas de isolamento social, aqui no Piauí, eu diria que a gente tem a figura do prefeito Firmino Filho, porque realmente ele, no discurso, sempre é muito intenso no que diz respeito à necessidade da gente manter o isolamento social. No entanto, a gente viu, e a fala do secretário Rafael Conteco foi muito didática nesse sentido. Há uma queda substancial nas arrecadações, e isso pode levar, inclusive, se continuar isso durante um longo prazo, a um colapso financeiro, que traz consequências muito ruins para toda a população. Então, nesse sentido, o prefeito Firmino Filho já tem lá a sua equipe que começa a elaborar protocolos para a retomada gradual da economia. Não vai ser nem para hoje, nem para amanhã, pelo que a gente conhece da postura que o prefeito Firmino Filho vem tendo. Isso vai demorar ainda alguns dias, e talvez até algumas semanas, porque esse regramento precisa levar em consideração as melhores formas de garantir segurança a trabalhadores de empresas, aos clientes. Tem a questão também do trânsito, das pessoas, em que áreas da cidade. A gente sabe que há alguns bairros em que a colaperação é maior, há outras regiões em que a situação está mais tranquila. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração nesse relatório que a perfeitura de Terezinha é elaborada, e é esses critérios que o prefeito Firmino Filho vai explicar hoje para a imprensa. Ele vai focar nessa questão de como é que essa equipe está trabalhando, quais os principais critérios vai levar em consideração para que a gente tenha lá na frente uma reabertura gradual das atividades econômicas na capital, sempre levando em consideração a segurança de trabalhadores, de clientes, e principalmente de olho no termômetro, de como está a aula, no monitoramento dos casos aqui em Terezinha. Lembrando que na cidade de Pico, já foi anunciado, mostramos inclusive já algumas semanas aqui no Bom Dia News, o prefeito Padre Valmir Lima, ele já marcou data, dia 8 de junho, começa essa reabertura do comércio lá em Pico, de forma gradual, ele inclusive já divulgou um cronograma, datas, que setor comercial vai abrir a partir do dia 8, a partir do dia 15, a partir do dia 20, e assim sucessivamente. Foi o primeiro prefeito do Estado a divulgar data de reabertura aqui no Piauí. Mas olha, João, nessa manifestação que nós mostramos agora há pouco, que foi realizada ontem aqui em Terezinha, tinha vários apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro, que não é segredo para ninguém, ele é a favor da reabertura do comércio já há algum tempo. E quem estava lá? A advogada Rubenita Lessa, líder do movimento de direita aqui no Piauí, que inclusive retorna ao PSL após o Partido Aliança pelo Brasil não ter sido formalizado junto à justiça eleitoral. A advogada reforça a pré-candidatura à Câmara Municipal de Terezinha, mas não descarta entrar na disputa majoritária aqui na capital. Eu particularmente recebi carta branca ao aval do presidente Bolsonaro em conversa que tive com ele, para que eu escolhesse aqui em Terezinha a melhor sigla que fosse interessante para que eu pudesse disputar, levando em consideração coeficiente, composição, quem faz parte, o próprio ambiente. E aqui o PSL, embora em âmbito nacional ele esteja rachado, uma parte chamada ala bolsonarista e outra parte bivarista, aqui no PSL Piauí ele é apoiador do presidente Bolsonaro. Então, o ambiente era mais favorável para mim. Eu já conhecia a chapa, meus colegas já haviam dito que se a gente não conseguisse construir o Aliança eu poderia retornar ao PSL. Então, levando todos esses fatores, eu retornei para o PSL aqui, porque aqui ele está com o presidente Bolsonaro. Pois é, João, você esperava por esse retorno de Rubenita ao PSL, caso fosse necessário? Eu te pergunto porque muita gente apostava que ela fosse escolher um outro partido, principalmente por esse motivo que ela acabou de citar. Hoje o PSL está dividido, quem é Bolsonaro e quem não é. Você esperava por esse retorno? Olha, nós, eu confesso que tem outros partidos aqui em Teresina que estão mais próximos de Jair Bolsonaro do que o PSL. Afinal de contas, aqui em Teresina, esse partido é da base do prefeito Firmino Filho e a gente, pelo que a gente conhece do histórico político, desses líderes, eles não olham com bons ódios a questão de ter ali um pré-candidato a vereador e um partido que está em uma qualificação e fazendo campanha por outro nome de forma majoritária. Em Teresina, a gente tem, por exemplo, o próprio major Diego Mello, que é bolsonarista e que é pré-candidato a prefeito de Teresina pelo patriota. Tem outras siglas aí também que se aproximam muito do bolsonarismo. O PSL, hoje aqui em Teresina, embora todo mundo seja simpatizante ao presidente, no ponto de vista municipal, ele é aliado de primeira hora do prefeito Firmino Filho, portanto, a advogada Rubinho de Telexa vai fazer, provavelmente, aquela pré-campanha vereadora a solo, talvez até sem pedir votos para a prefeita, tendo em vista que ela não é uma aliada do prefeito Firmino Filho e o PSL vai estar sim do lado do prefeito, obviamente, apoiando aquele candidato que o prefeito indicar nas eleições desse ano. Enquanto isso, a gente tem outros nomes e outros partidos que estão integralmente ligados ao bolsonarismo no Estado. Mas a política tem disso também, inclusive, muita contradição a gente vai ver, com certeza, daqui para frente, muita também infidelidade do ponto de vista de alguém ser candidato a vereador de um lado, mas apoiando a chapa majoritária de outro, isso é bastante comum na política, a gente vai só aumentar os casos daqui até a realização dessas eleições. mais. Mas, João, a escolha da advogada pelo PSL pode prejudicar sua candidatura? Creio que não. Hoje, primeiro que ela tem um público que é muito ligado às ideias bolsonaristas, portanto, ela tem ali uma margem de voto considerada. No PSL, hoje, a gente tem alguns nomes e também tem votos que há uma expectativa de receber uma boa votação e tem, por exemplo, Ricardo Bandeira, que é filha do atual vereador Ricardo Bandeira, a vereadora Terezinha Medeiros, que também hoje está no exercício do mandato, está no PSL, e outros nomes que eu diria que estão ali mais ou menos na mesma perspectiva de voto. Então, como não tem mais coligação, ou seja, o partido para a vereadora vai sair sozinho, vai ter ali alguns cinco ou seis nomes na mesma margem de votos e eles vão disputar, sem dúvida nenhuma, voto por voto quem vai alcançar as cadeiras na Câmara Municipal. A expectativa é que o PSL consiga eleger talvez até dois vereadores porque há uma causa significativa no partido, há muitas lideranças que podem ajudar a sigla a alcançar o paciente eleitoral e alcançar vagas no parlamento. Então, a escolha dela com certeza também levou isso em consideração. O eleitorado dela já é fiel a ela pelos ideais bolsonaristas e é uma quantidade em que como o PSL não tem nenhuma grande liderança, aquela liderança puxadora de voto, tem muitos ali que estão no mesmo parâmetro, então ela tem chances reais de se eleger no PSL e com certeza ela levou isso em consideração também na hora de escolher o voto, na hora de escolher o partido em que filiar. Bom, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que, abre aspas, ordens absurdas não se cumprem, fecha aspas. Em referência, João, a operação da Polícia Federal contra a fake news deflagrada na véspera que cumpriu mandados de busca e apreensão em interesses de empresários e blogueiros, os alvos, claro, aliados do presidente. Dizia a vocês que inventaram o nome Gabinete do Ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abre um processo um tocante a isso. Não pode um processo começar em cima de um factóide, em cima de uma fake news. Respeitamos os demais poderes, mas não abrimos mão que nos respeitem também. Com todo o respeito que eu tenho a todas as integrantes do Legislativo, do Judiciário e do meu próprio poder. Invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposas e filhos, isso é inadmissível. Trabalhamos ontem quase que o dia todo voltado para uma causa, com dor no coração, ouvindo reclamos daqueles que tiveram sua propriedade privada violada, que não são bandidos, não são marginais, não são traficantes, muito pelo contrário, são cidadãos, chefes de família, homens, mulheres, que foram surpreendidos com a Polícia Federal, que estava cumprindo a ordem, batendo em sua casa. nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. João, o presidente sempre paga um preço, e às vezes até alto, por conta de palavras e frases que ele diz, que ele fala. E por essa, ordens absurdas não se cumprem. Também deve ter um preço que já está vindo, eu imagino. Mais um capítulo desse escalante momento de tensão entre os poderes. Essa operação que o presidente Bolsonaro se refere, ela tem problemas até mesmo de nomenclatura. O que confunde a população do ódio em que essa operação já começou por cima de uma fake news. Na verdade, não é por ela aí. A operação começou a partir de ameaças reais a integrantes do ministro do Tribunal Federal e à medida em que ela foi avançando foi encontrando outros indícios de irregularidade. Eu vou lembrar que as fake news elas têm vários vieses e um deles é sem dúvida nenhuma um dos objetivos das fake news é desestabilizar os adversários políticos através da proliferação de notícias falsas. Em relação a uma específica essa frase do presidente Jair Bolsonaro, ela realmente é de causar espanto, porque ordens absurdas não se cumprem. Foi o que ele falou. Mas essa ordem partindo do poder judiciário, ela precisa ser rechaçada também de forma legal dentro do poder judiciário. As leis elas existem para serem cumpridas. Se alguém se sente violado por uma decisão do poder judiciário, ele precisa recorrer também ao poder judiciário. Afinal de contas, não cabe ao presidente da República nem absolutamente a outra pessoa colocar os limites até onde o poder judiciário pode atuar. Outra questão, dizer que a operação invadiu casos de pessoas inocentes, de pais de família. Bom, todo mundo pode ser investigado e quem vai dizer se alguém é inocente ou não, não é o presidente da República. É uma investigação que precisa ser levada à frente, claro, respeitando o direito ao contraditório, à ampla defesa, enfim, dando a quem está sendo acusado o direito de se defender, mas não cabe realmente ao presidente da República dizer que, olha, essas pessoas não mereciam ser investigadas. É o contrário. Todo mundo pode ser investigado, eu, você, quem está ocupando cargo público, quem não está. Se há algum indício de irregularidade, precisa ser investigado e ter o seu direito de se defender resguardado. Aí, a palavra final fica sempre para o judiciário que, caso tome uma decisão passível de um recurso, aí, a defesa entra lá, faz o seu recurso, diz por que que essa decisão é absurda, mas, obviamente, não cabe ao presidente da República ficar em fundo limites ao trabalho dos outros poderes. O que a gente lá vem com essa escalada de tensão entre o judiciário e o executivo, a gente espera que chegue um bombeiro aí para normalizar a situação, porque a gente não precisa de uma crise política, de uma crise institucional nesse momento em que o país está enterrando mortos, e muitos mortos por conta de uma pandemia. Essa entrevista que o presidente deu ontem, ontem, João, ela é bem extensa, eu separei só um trechinho para a gente poder estar abordando aqui no Janela Política, e ele disse também uma frase que ontem foi um dia muito, digamos, triste e que seria o último dia que isso aconteceria. Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer, até porque quando se trata, como você disse, de STF, a gente sabe do poder do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente já tem visto exemplos de que decretos, inclusive, do próprio presidente não têm sido levados em consideração. É isso mesmo, essa foi uma outra frase do presidente Jair Bolsonaro que causou muita irritação nos bastidores e teve até nota de repúdio de líderes da oposição, de outras instituições, porque realmente a frase do presidente Jair Bolsonaro dá margem para várias interpretações, inclusive a de que ele poderia descumprir uma medida que ele não goste, o que obviamente eleva ainda mais a questão entre o executivo e o poder judiciário. O que a gente espera nesse cenário é que ou o legislativo, enfim, apareçam interlocutores, afinal de contas o presidente Jair Bolsonaro está na presidência e foi eleito pelo povo brasileiro, tem lá toda a sua autonomia, ou para exercer seu trabalho, mas obviamente não foi dada a ele na autorização para desrespeitar os outros poderes ou para colocar em xeque a autonomia dos outros poderes, pelo contrário, todo mundo tem que atuar dentro do seu limite que está imposto lá na Constituição. Então, quando um ou outro poder extrapola esse limite, lá a própria Constituição coloca lá os caminhos que podem ser trilhados para que essas pessoas que extrapolaram seus limites que voltem a respeitar esses limites constitucionais. E é isso que a gente espera, que tudo ocorra dentro da legalidade e, claro, uma ordem absurda, se partir do judiciário precisa ser rechaçada, mas dentro da lei utilizando a Constituição porque ela já garante o direito a todo mundo se defender, ter direito ao contraditório, enfim, a gente espera que o caminho sempre seja constitucional porque o contrário disso seria autoritarismo e é o que ninguém espera, sem dúvida nenhuma. Ok, João, exatamente. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira, feriadão prolongado aí para você, não é? É, é verdade. João, deixa eu aproveitar antes de encerrar e dizer para você, não sei se você sabe, eu ainda não comentei com você, você está famoso, pelo menos nas minhas redes sociais, você e o Janela Política, porque sempre que eu publico alguma coisa lá nas minhas redes sociais do Janela Política, sempre recebo comentários, opiniões, tanto lá nos comentários que todo mundo pode verificar, quanto no direct, e aí muita gente elogiando, inclusive, as suas opiniões em relação aos assuntos que a gente vem abordando aqui. Esse é o Janela Política, João, abordando a política local, regional, nacional e, se for preciso, mundial também. É verdade, a gente agradece, então, esse reconhecimento dos telespectadores, para mim e para você, mas lá no nosso contas, a gente acompanha aqui a equipe que realmente tenta buscar aqueles detalhes mais importantes para levar a informação sempre com a credibilidade do sistema hoje em dia, e eu confesso que eu pensei que você ia falar de outro assunto que é as suas férias, me parece que está vindo aí também. Enfim, antecipa não, João, antecipa não. Tá certo. Um bom dia a todos e mais uma vez uma ótima semana na água. Para você também, até segunda. Hora de fechar a nossa Janela Política. Tchau. 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 Amém.